Pessoal, vocês não vão acreditar no jeito que eu achei de assar bolos, pãos e até frango assado de um jeito super fácil. Então continue no vídeo para você não perder essa dica. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa aquele super like, compartilhe também. Vamos lá para o passo a passo, continue no vídeo para vocês verem como que é simples e fácil. Olha só, a gente aqui em casa só temos o fogão a lenha, porém achamos aquele forninho e olha a ideia que tivemos. Ou seja, agora vamos assar o bolo para vocês verem como que funciona. Lembrando que antes de usar o forninho, retire todos os fios e os outros objetos que encontrar dentro do forninho. Assim você poderá levar ao fogo sem nenhuma preocupação. Ah, continue no vídeo para você ver as delícias que conseguimos assar nesse forninho improvisado. E imagine só, não fica gosto e nem cheiro de fumaça, além de economizar na conta de luz e no gás de cozinha. Então, é uma ótima dica para vocês estarem fazendo na sua casa. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.